Fala galera galera estamos aqui com mais um vídeo E hoje eu estou aqui pra falar de vocês que eu criei um grupo aqui no canal vocês podem ver e vocês que quiserem participar desse grupo deixem o ato de vocês aí e não vai ser só isso especial nem vai ter uma série nova e no canal muito foco duas séries eu acho não tenho certeza mas vai nossa vai ser muito louco e foi morto para decidir se encostar estava mesmo sem idéia e já vou deixar em baixo o link para vocês da versão oficial do minecraft que saiu agora e do blog meu tempo é só da versão oficial aqui a gente se envolver aí como ficou mas beleza eu gostaria todos vocês que estão vendo assim você tem um ato comentei velho que custa para participar do grupo tem um pessoalzinho divulga só que fazendo com o outro aqui é o jovem não é o pai rocha então e aí a gente vocês podem conversar comigo no tv eu aviso se eu demorar para me responder aqui tipo eu tenho dois likes aí eu só pensei que são mais de um só que depois disso depois desse vídeo eu vou começar a pensar o outro também então beleza eu não vou divulgar aqui o like das pessoas mas beleza é gostaria que todos vocês deixassem o like aí só deixasse o like no comentário em especial vocês gostaram muito rápido mas não é só isso mano vocês não estão ligado o que que esses 500 subs vai mudar no canal então beleza deixe seu like aí não esqueça de comentar falou e aí e aí